Música Meu irmão e minha irmã, neste 21 de setembro, eu convido a todos e a cada um a meditar sobre a missão de Jesus e suas práticas. Práticas esta que nos conduz a situação primeiro de discípulo, depois de missionários. Jesus, em sua catequese, nos mostra o rosto divino de Deus em seu rosto humano, de forma que a comunidade da época pudesse entender e da mesma forma que nós possamos entender a sua missão e sua prática. Oras, ele nos fala de uma forma direta, como ele nos fala o que escreve Lucas. Oras, o filho do homem veio procurar salvar o que estava perdido. Oras, ele nos escreve em forma de parábolas, como nos escreve, como nos conta a parábola da ovelha perdida de Israel, onde ele deixa sem e vai em busca daquela que se perdeu no caminho de volta para casa. O pai misericordioso que recebe e acolhe de braços abertos o seu filho que estava perdido. A parábola da moeda perdida que a mulher, ao achá-lo, convida as amigas para festejar este achado. Hoje, dia de São Mateus, apóstolo de Jesus Cristo, ele nos mostra que a salvação também vem pela inclusão. Tomemos então o evangelho de São Mateus capítulo 9, versos a partir do 9 ao 11. Mateus, um judeu de nascença, submete-se ao serviço do império, o serviço do opressor, do imperador romano, como cobrador de imposto. Este serviço, cobrador de imposto, era considerado um disserviço para o povo judeu, pois Mateus trabalhava com o imperador romano, cobrando os impostos e oprimindo o povo. Este serviço, meus irmãos e minhas irmãs, considerava, jogava Mateus como um pecador público. Um homem que, em detrimento do seu povo, cobrava impostos exorbitantes para os deleites do governo romano. Mas Jesus, que veio chamar os pecadores, encontrou Mateus na banca, na coleteria de imposto e chamou. Mateus, segue-me. Mateus, tocado pelo Espírito Santo, deixou tudo e seguiu Jesus. Jesus, logo, ele tornou-se um incluído. Jesus o inclui na comunidade para ser instruído no discipulado e depois enviado em missão como apóstolo. Jesus é severamente criticado pela comunidade judaica por esta ação. Por ter chamado judeu, por ter chamado Mateus, um homem que cobrava imposto, um pecador público, um homem que oprimia o seu povo. E mais uma vez, Jesus nos exorta de forma direta. Eu quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu vim não para chamar os justos, mas para chamar os pecadores. Sigamos, meus irmãos e minhas irmãs, o exemplo de Mateus, que não questionou, que deixou tudo, esvaziou-se daquele pecado e seguiu Jesus Cristo, tendo ele como o único Salvador e Messias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.